O que é que é um baque ao outro dia, esse negócio de mim, ó. Um baque ao aberto. Um bom mar, um batido. Um baque ao. Um macho e um do batão. A gente não soa água, mas eu morro com o spa. Agora eu morro com o spa, o ato. E o ato está meio de agora. Eu acho que é um pouco mais, um monte de coisa. Não é mais uma coisa que você tem, o senhor? Não é mais uma coisa que você tem. Você tem que ser assim. É assim que é uma coisa que você tem. Mas você tem que ser mais um barante. Ah! O que você tem que ser mais um barante? Não tem que ser mais um barante. que não é que eu não sou bem eu tenho que comprar um cabelo 35 anos eu vou sair eu nem a 4 anos eu vou desfaz ai bom mano tiro pra cá mano tiro pra cá mano o que aconteceu? que aconteceu? não é que eu não eu não eu vou para ele Obrigado. 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 Obrigado.